A regata internacional de vela reuniu atletas de vários países. A competição na Baía de Guanabara terminou neste sábado. Em um esporte em que o vento é combustível para o barco, venceu quem melhor se adaptou às condições climáticas e de navegação. Para os velejadores, é importante também água limpa. Essa foi uma das maiores preocupações dos competidores. Mas desta vez não houve reclamação. O brasileiro Robert Scheid, recordista de medalhas olímpicas na vela, ressaltou o esforço dos organizadores para que a água estivesse com menos lixo. Essa semana mostrou que é possível melhorar, é possível ter uma água melhor. E a gente acho que não tem nenhum estrangeiro reclamando, como foi no ano passado. Então a gente está todo mundo satisfeito. Vimos uma grande mudança em relação ao ano passado. Vimos barcos recolhendo lixo. Para garantir que o canal central da Bahia ficasse livre de detritos, o Instituto Estadual do Ambiente e o governo do estado firmaram uma parceria com empresas privadas. Elas forneceram 25 embarcações que foram usadas para recolher o lixo durante a realização das provas. Para 2016, a Organização dos Jogos promete retirar 80% da poluição na Bahia de Guanabara.